Música Com 60 anos de idade, Valmir era farmacêutico e profissional da linha de frente da pandemia de Covid-19, mas não deu tempo de ser imunizado. Ele já havia contraído a doença e morreu no dia em que receberia a vacina. Valmir já estava internado com 75% dos pulmões comprometidos quando os dias foram chegando para 25 de janeiro, data prevista para o início da campanha de vacinação contra Covid-19 para profissionais de saúde como ele. Foi tudo muito rápido, a doença avançou rapidamente no caso dele, porque os médicos subestimaram o estado de saúde do paciente, como se ele fosse apenas um caso leve que pudesse ser acompanhado de casa. Quando a tomografia foi feita nos pulmões, já era tarde demais. Ele foi entubado e veio a óbito dias antes de seu pai, também internado com coronavírus, falecer. Os irmãos Vinícius, de 30 anos, e Ana Lígia, de 32 anos, ainda se recuperam da perda dupla em um intervalo tão curto de tempo. Eu passei quase um ano da pandemia torcendo para que a vacina chegasse logo e que a gente pudesse voltar para o nosso antigo normal. E hoje eu sei que com a perda do meu pai, esse antigo normal não vai existir, porque ele não está mais aqui. O pai e o meu avô nós perdemos em questão de 10 dias, os dois. O pai do meu pai, inclusive meu avô paterno, então realmente continua sendo um momento muito difícil. É um recomeçar com duas peças a menos na nossa família. Para a coordenadora do Serviço de Psicologia do Hospital da PUC Campinas, o luto na pandemia tem o isolamento como um agravante a mais, que deixa tudo ainda mais dolorido. Não poder estar próximo de quem está internado. Muitas vezes a gente vê a evolução muito rápida, né? As coisas acontecem de uma maneira muito rápida. O paciente entra, ele interna, ele já está isolado. Para a família isso é muito angustiante, né? E a questão que a gente vê também de várias pessoas de uma mesma família, que muitas vezes estão internados no mesmo hospital, em hospitais diferentes, ao mesmo tempo. Então, isso para o familiar que está de fora é muito difícil, né? A situação do luto por si só já é um cenário difícil, mas diante de tudo que a gente está vivendo, de não poder estar próximo, de receber a notícia à distância, né? Porque ele recebe um boletim médico por telefone muitas vezes, né? Então, tudo isso tem trazido um impacto muito grande para essas famílias. E até porque a gente sabe que pelas medidas sanitárias não tem os rituais que a gente normalmente faz, né? De velório, de enterro. Algumas dicas, segundo ela, são importantes nesse processo de perda. É esperado a tristeza, né? A gente sabe que isso leva um tempo. Cada um tem o seu tempo para isso, né? Não existe um tempo certo. E acho que aí a família estar próxima é muito importante. Vinícius e Ana Lígia sabem bem o que é a união de família. Mesmo com a dor tão recente, eles se apegam à fé e às orações para cicatrizar as feridas e dar um novo sentido à vida. Pai nosso que saia dos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Eu aprendi a ressignificar a palavra milagre. Sempre quando a gente assiste a um filme que fala sobre milagre na Netflix ou quando a gente lê um livro, geralmente o final já é previsível, né? A pessoa sobreviveu. E eu acredito que o milagre somos nós também, enquanto família. Não é fácil a gente ter esse momento de despedida. Mas ele é muito mais fácil quando a gente se apoia também na fé, nas orações individuais e nas orações coletivas. Nesse carinho das pessoas que muitas vezes, por conta da correria, a gente não consegue sentir esse carinho. Então esses pilares, eles são fundamentais. Ele era uma pessoa muito incrível, muito amorosa, sabe? Ele não tinha tempo ruim com ele, ele era sereno. Ele fazia diferença realmente nas nossas vidas. Na vida das pessoas com quem ele trabalhava, né? Não só na da família e dos amigos. No seu dia a dia, ele realmente serviu com a profissão dele ao próximo, né? Então ele fazia realmente diferença na vida das pessoas. A gente sabe que dói e com o tempo isso vai virar uma saudade, né? Então é realmente agora exercer a gratidão e olhar para tudo que ele foi de bom e continuar fazendo ele presente no nosso coração. Este é o reino, poder e a glória para sempre. Amém. Amém.